da sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Participam dessa reunião de forma presencial os deputados Cristiano Silveira, professor Cleiton, Zé Reis, Guilherme da Cunha, Roberto Andrade e ex-presidente, e remotamente teremos as presenças dos deputados Bruno Engler e Charles Santos. Presidência nos termos, parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura dada da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A finalidade da reunião, a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 1203 de 2019, em primeiro turno, que autoriza a privatização e outras formas de desestatização da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig. O autor, o governador Romeu Zema Neto, o relator, o deputado Glaicon Franco, na sua ausência, redistribuiu a relatoria ao deputado Charles Santos e Indago, se está em condições de apresentar o seu parecer. Boa tarde, senhor presidente. Sim, estou em condições. Com a palavra, o deputado Charles Santos, para a apresentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1203 de 2019, de autoria do senhor governador do Estado. que encaminha esta casa, por meio da mensagem 49, de 9 de outubro de 2019, o projeto de lei em análise que autoriza a privatização e outras formas de desestatização da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, a saber, Codemig. De acordo com o artigo 1º da proposição em epígrafe, fica o poder executivo autorizado a promover a privatização e outras formas de desestatização da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 14 da Constituição do Estado. A desestatização a que se refere o CAPT será efetivada pelas modalidades de privatização, delegação, desinvestimentos ou parcerias, mediante 1. alienação de ações que garantam o controle acionário, 2. abertura de capital, 3. aumento de capital com renúncia ou sessão total ou parcial de direitos de subscrição, 4. alienação, arrendamento, locação, comodato ou sessão de bens e instalações, 5. dissolução ou desativação parcial de seus empreendimentos com a possibilidade de alienação de ativos, 6. extinção ou cisão, 7. concessão, parceria público-privada, permissão ou autorização de serviços públicos, 8. outros institutos legais que se fizerem necessários, parágrafo único e incisos do artigo 1º. Pelo disposto no artigo 2º, fica autorizada a aplicação de receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio da Codemig para pagamento do regime próprio de previdência social dos servidores públicos estaduais. O artigo 3º dispõe que, abre aspas, na alienação de ações que transferir o controle acionário, fica a sociedade empresária obrigada a cumprir as metas de qualidade de serviço e de atendimento aos objetivos sociais que inspiram a sua Constituição, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 14 da Constituição do Estado, fecha aspas. Segundo a justificativa constante na mensagem encaminhada pelo governador a esta Casa Legislativa, abre aspas, o objetivo do projeto de lei é autorizar o Estado a implementar medida exigida pelo inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Complementar Federal 159, de 19 de maio de 2017, de modo a poder pleitear seu ingresso no regime de recuperação fiscal, RRF, fecha aspas. Ainda segundo o governador, abre aspas, o dispositivo referido determina que, para aderir ao RRF, o Estado deve estar autorizado a privatizar empresas como uma das formas de se alcançar o equilíbrio das contas públicas ao final da vigência do regime. Acrescento, governador, os fundamentos fáticos e jurídicos que justificam a solicitação de adesão do Estado ao RRF foram minuciosamente apresentados na mensagem número 48, de 9 de outubro de 2019, de minha autoria. Assim, este projeto de lei, uma vez aprovado, integrará o conjunto harmônico de normas e de atos jurídicos determinados pela referida Lei Complementar Federal, fecha aspas. Ademais, deprende-se da mensagem do governador que a autorização legislativa que se faz necessária, conforme previsão, dos incisos 2 e 4 do parágrafo 4 do artigo 14 da Constituição do Estado. O primeiro dispositivo estabelece que depende de lei específica a autorização para instituir, cindir e extinguir sociedade de economia mista e para alienar ações que garantam o controle dessa entidade pelo Estado. O segundo, por sua vez, determina da mesma forma que depende de lei específica a alienação de ações que garantam, nas empresas públicas e sociedades de economia mista, o controle pelo Estado. Por fim, segundo o governador, abre aspas, considerando a grave situação fiscal em que o Estado se encontra, a medida é necessária e essencial para assegurar a continuidade da implementação de políticas públicas, fecha aspas. Apresentada uma breve síntese do projeto, passamos a opinar sobre os aspectos jurídico-constitucionais que cercam o tema. O artigo 25, parágrafo 1º da Constituição da República, consagra a autonomia de cada ente federado, autorizando-o a dispor sobre a cessão de seus bens e direitos com o dever, entretanto, de observância às normas gerais de contratação constantes na Lei Federal nº 8.666, de 1993, uma vez que a cessão configura negócio jurídico celebrado pelo poder público e, portanto, submetido às condições estabelecidas pelo referido diploma legal. No que se refere à iniciativa, a matéria veiculada na proposição não se encontra no rol taxativo de temas que só podem ser iniciados por outras autoridades que não o governador, donde há possibilidade de deflagração do processo legislativo pelo chefe do Poder Executivo. A respeito, tramita nesta Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 1202, de 2019, de autoria do governador, que autoriza o Estado, por meio do poder público, a aderir ao regime de recuperação fiscal e da outras providências. Portanto, a proposição e análise institui medida de ajuste necessária à adesão do Estado de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal, atendendo, assim, aos princípios da sustentabilidade econômica financeira, da equidade intergeracional, da transparência das contas públicas, da confiança nas demonstrações financeiras, da celeridade das decisões e da solidariedade entre os poderes e os órgãos da administração pública, referidos no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal em referência. Em segundo lugar, senhores, percebemos que o projeto atende ao disposto nos incisos 2º e 4º do parágrafo 4º do artigo 14 da Constituição do Estado, que exige lei específica para, 1, instituir, cindir e extinguir sociedades de empresas estatais, 2, alienar ações que garantam o controle dessas entidades pelo Estado, 3, alienar ações que garantam nas empresas públicas e sociedades de economia mista o controle pelo Estado. Vejamos, artigo 14. A administração pública direta é a que compete a órgãos de qualquer dos poderes do Estado. Parágrafo 4. Depende de lei específica, 1, a instituição, a extinção de autarquia, fundação pública e órgão autônomo, 2, autorização para instituir, cindir e extinguir a entidade a que se refere o parágrafo 14 do artigo 36, sociedade de economia mista e empresa pública e para alienar ações que garantam o controle dessas entidades pelo Estado, 3, a autorização para a criação de subsidiárias das entidades mencionadas neste parágrafo e para sua participação em empresas privadas e, 4, alienação de ações que garantam nas empresas públicas e sociedades de economia mista o controle pelo Estado. Reforço que, perante o precedente e recente do Supremo Tribunal Federal, o qual autorizou o Poder Executivo a avançar na discussão e aprovação de matérias de interesse diante de uma suposta inércia do Legislativo mineiro, a análise sobre a constitucionalidade da proposição deve ser emitida por esta Casa Legislativa. Em que tese a análise desta comissão ser sobre os aspectos da legalidade e constitucionalidade da matéria, este relator, seu presidente, faz um alerta meritório para as comissões de administração pública de desenvolvimento econômico e de fiscalização financeira e orçamentária para que cada uma, no uso de suas atribuições, façam o devido estudo a respeito do bem que pretende ser analisado, pois trata-se de uma empresa de suma importância para o equilíbrio do Estado, razão pela qual não poderia ser cogitada a sua extinção, conforme prevê o inciso 6 do artigo 1º da proposição em exame. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1.203 de 2019, este ao parecer, senhor presidente, Sábio Sousa Cruz. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Para discutir, deputado Cristiano Silveira. Para discutir, senhor presidente. Ah, sim, perdão. Quem pediu para discutir? Deputado Charles, deputado Cristiano havia pedido primeiro, depois, na sequência, passa a vossa excelência. Ok, muito obrigado, senhor presidente. Uma palavra, deputado Cristiano Silveira. Presidente, eu quero aqui fazer a minha manifestação a respeito desse projeto. Primeiro, que o momento que o governo traz essa discussão é o pior momento possível. Nós estamos num processo aí de final de ano. Há um conjunto de questões e projetos que estão à frente desse debate aqui na casa, que nós estamos trabalhando. E, dessa maneira, eu acho que o governo, quando propõe aqui vender o patrimônio do povo de Minas Gerais, sem criar nenhuma forma de escuta, nenhuma forma de participação do dono dessa empresa, que é a nossa Codemig, ele realmente está agindo de maneira arbitrária. Se fôssemos aplicar, professor Cleito, o mesmo dispositivo que fala da alienação das empresas estatais, como no caso da energia e como no caso também do saneamento, o governo teria que promover um plebiscito, fazer uma consulta à população. Eu estranho como, porque que a nossa Constituição mineira não trouxe a necessidade também, no caso de empresas como a Codemig, prever esse tipo de instrumento para que o dono da empresa, que é o povo de Minas Gerais, seja ouvido. Participe efetivamente. Olha que eu não estou nem tratando da minha opinião pessoal a respeito disso, que pessoalmente eu quero dizer para vocês. Penso que Estado, União, Poder Público não deve abrir mão do que é estratégico. A Codemig é uma empresa superavitária, é uma empresa que detém uma riqueza rara e importante, que é o nióbio, está certo? Mais de 90% da jazida da reserva do nióbio no mundo e da sua pureza está em Minas Gerais e Araxá. E o que justifica o governo, então, alienar uma empresa que é superavitária, que tem um bom desempenho, que tem uma reserva de mineral tão valiosa, estratégica, no nosso país, não estou falando só de Minas Gerais, abrir mão disso. Olha que na Europa, os países europeus, que lá atrás flertaram com a agenda neoliberal e achavam que tinha que vender tudo, privatizar tudo, eles hoje caminham no sentido contrário. Os principais países da Europa hoje caminham no sentido, pelo contrário, inclusive da estatização dos chamados serviços estratégicos. Então, vejam vocês, serviços essenciais à população, recursos naturais que são importantes, escassos, raros, como o caso do nióbio, assuntos que tratam da soberania nacional, não podem ser objeto que esteja na mão da iniciativa privada, apenas na lógica da obtenção do lucro. Setores estratégicos que tratam serviços essenciais e também das nossas riquezas, que pertencem ao povo, precisa ser administrado pelo povo. Volto a dizer, é engraçado como que a iniciativa privada não interessa por aquilo que não dá certo das empresas públicas e das estatais. Querem o que é robusto, o que é superavitário, o que é lucrativo, como o caso da Codemig. Eu quero lembrar que esse projeto ainda plenário, eu vou lembrar alguns deputados que estiveram conosco na legislatura passada e que hoje acompanha a base do governo, deputado Sávio. Vossa Excelência vai lembrar que quando no governo Fernando Pimentel havia uma proposta que não era de privatização da Codemig, mas era um projeto para antecipação de recebível da Codemig, quem hoje acompanha a base do governo subia na tribuna dizendo que era absurdo, que o governo Fernando Pimentel queria vender a montanha mágica de Minas Gerais, vocês lembram dessa frase? A montanha mágica de Minas Gerais, a galinha dos ovos de ouro de Minas Gerais. Nós vamos lembrar os parlamentares que estiveram na legislatura passada e hoje estão na casa desse discurso e dessa fala, porque se eles forem manter a posição deles, como fizeram no governo passado de serem contrários e não era a venda da Codemig, era uma antecipação de recebível da Codemig, eles votarão contra esse projeto. O que mudou? O que mudou? Então, nós vamos cobrar coerência, está certo? Porque as montanhas mágicas de Minas, palavras deles que hoje estão na base do governo Zema, a galinha de ovos de ouro de Minas Gerais não pode ser entregue para a iniciativa privada. Eu acho um grande absurdo o que está sendo feito aqui. O governo propôs a venda de uma das principais empresas do Estado, uma das mais superavitárias e estratégicas que detêm uma riqueza tão importante no cenário econômico da tecnologia mundial, que são as funções que hoje o Unióbio desempenha. Então, eu quero dizer que sou contrário. Sou contrário sobre todos os aspectos. Vou fazer o debate, vou trabalhar para que esse projeto seja derrotado, porque é um absurdo. E, repito, o governo abre mão de algo tão importante e sem sequer, ao menos, ouvir o dono da empresa, porque o governador tem que entender o seguinte, que ele tem a permissão, uma permissão provisória, de quatro anos, para fazer a gestão dos bens públicos. Mas, quando ele entender que ele quer vender, que ele quer abrir mão, ele tem que perguntar para o dono. E o dono é o povo de Minas Gerais, que não foi ouvido a respeito dessa matéria. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Cristiano. Com a palavra para discutir, o deputado relator, Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu gostaria apenas de falar aqui em poucas palavras o que nós estamos analisando, e deixar isso muito claro para aqueles que estão nos acompanhando, que talvez não compreendam o processo legislativo, nós estamos analisando aqui a questão de competência, de competência. Embora estamos tratando de um bem tão importante, tão valioso para a população de Minas Gerais, mas estamos analisando um pedido feito pelo governador. se este pedido é ou não constitucional, se ele passa pelo crivo da legalidade, da juridicidade. E é isso que nós estamos analisando, e o meu relatório, ele segue este sentido. Tanto é assim, senhor presidente, que eu me proponho, eu me propus já antecipadamente, embora emitindo aqui um parecer favorável, esse parecer não reflete o meu posicionamento em plenário, não reflete o meu posicionamento ou o posicionamento dos republicanos nesta casa. Porque entendo que o tema precisa ser amplamente discutido, o tema precisa ser amplamente destrinchado, daí estamos outorgando aqui esta responsabilidade à APU, à FFO, à Comissão de Administração Pública, à Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária e também à Comissão de Desenvolvimento Econômico, que eu tenho certeza, debaterão de forma ampla para que nós não tenhamos aí uma situação que prejudique, como disse muito bem aí o deputado Cristiano Silveira, a quem quero cumprimentar pelas palavras, para que nós não tenhamos aí o prejuízo para os verdadeiros proprietários desta empresa, que é a população de Minas Gerais. Então, fica aqui este meu registro encaminhando pela aprovação do relatório por entender justamente isso, senhor presidente. E, caros colegas, estamos analisando aqui a questão da competência, da iniciativa, que o governador tem essa competência e essa iniciativa de enviar para casa um projeto de lei como este para que possamos fazer a análise. Agora, o plenário é soberano e o plenário, com certeza, saberá falar pela população de Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente, no caminho pela aprovação do relatório. Obrigado. Muito obrigado, deputado Charles. Com a palavra para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas. Eu concordo aqui com um trecho da fala do relator muito importante. Aqui é uma comissão para análise de constitucionalidade. E entendo que esse projeto, ele não está sendo apresentado num momento ruim, num momento inoportuno, ou qualquer coisa parecida com isso. Esse projeto é de 2019. Ele está parado nesta comissão desde 2019. Ele poderia já ter sido discutido aqui, no aspecto de constitucionalidade, como estamos fazendo hoje. E não resta dúvidas de que é constitucional. É até uma exigência da Constituição, inclusive, a autorização legislativa para alienação de empresas estatais. E poderia ter prosseguido já há muito tempo para as comissões de mérito, onde seria discutido na análise aqui antecipada do gosto, não gosto, concordo, discordo, acho bom, acho ruim. Porque o gosto, o bom, o ruim, o concordo e o discordo são próprios das comissões de mérito. Não da constitucionalidade. Aqui a gente deve avaliar se está conforme a Constituição da República, conforme a Constituição do Estado. E quanto a isso, não resta a menor dúvida. Eu lamento que nessa legislatura tenhamos perdido a oportunidade de fazer esse debate aprofundado, de mérito, nas comissões competentes, com o projeto tanto tempo parado na Comissão de Constituição e Justiça. Mas, se por um lado lamento todo este tempo do projeto parado na comissão, lamento que meus insistentes pedidos de que ele fosse pautado nos últimos três, quatro anos, sejam ignorados, eu comemoro que essa pauta está ocorrendo hoje, que estamos tendo a oportunidade de fazer esse avanço hoje da análise de constitucionalidade. E, repito, não resta dúvida de que é constitucional, posto que esse projeto é uma exigência da Constituição. E que, para as comissões subsequentes, no mérito, se prossiga com esse amplo debate, que é sempre importante, a população está também informada, ao acompanhamento da imprensa, tudo isso muito importante, mas nas comissões de mérito para onde o projeto seguirá. e tenho certeza será analisado com a devida presteza, com a devida prioridade, que a população de Minas merece e que uma matéria dessa relevância exige. Então, nesta comissão, não me restam dúvidas, concordo com o parecer do relator pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto apresentado. Quanto ao mérito, não caberá a mim dizer, posto que ele não deve avançar ainda nessa legislatura e eu estou despedida, mas, como cidadão mineiro, acompanharei de perto, farei questão de conversar com os deputados que comporão as comissões na próxima legislatura, para destacar a importância disso para Minas Gerais e a seriedade com que o governo tem tratado essa questão desde o princípio. Então, Sr. Presidente, concordo com o relator, peço aos colegas nessa discussão a aprovação do parecer apresentado e que essa sequência de discussão que estão aqui pedindo, até quem já se antecipa contrário ao projeto, que essa sequência de discussão seja feita nos foros competentes que são as comissões de mérito para onde o projeto seguirá. Obrigado, deputado. Com a palavra para discutir, deputado professor Cleiton. Boa tarde, Sr. Presidente, deputados e deputadas. Muita honra substituindo aqui o deputado do meu partido, que é membro titular dessa comissão, que é o deputado Gleicon Franco. E muito pertinente essa discussão, presidente. E aquilo que disse o deputado Cristiano da Silveira, eu gostaria de assinar embaixo. Primeiro, muita preocupação que a gente vote um projeto desse nessa altura, da magnitude e da importância. Eu concordo plenamente com o deputado Guilherme da Cunha, que me antecedeu, com o deputado Charles Santos, no que diz respeito à constitucionalidade. Mas o que eu quero analisar aqui, presidente, e eu quero me dirigir à população de Minas Gerais, que talvez o deputado Cristiano da Silveira não tenha noção do que que representa essa empresa chamada Codemic. E quero dizer mais, eu tenho a plena convicção, deputado Cristiano, que muitos dos deputados não se debruçaram sobre a grandeza, a magnitude do que representa e do que é a Codemic. E aqui, eu queria só lembrar algumas coisas que estão diretamente ligadas à Codemic, que a gente lembra do Nióbio. E eu fiz uma pergunta, deputado Sábio Sousa Cruz, para um membro do governo, que se ele tinha noção de qual era o valor da mina que vai produzir Nióbio para os próximos 200 anos ainda. E ele me disse assim, deputado Professor Cleito, ninguém tem noção. Ele estava em consonância com uma matéria do valor econômico, que também fez essa pergunta para o governo do Estado. Quanto vale a mina de Nióbio em Araxá? E aí, contrariamente à matéria do valor econômico e a essa pessoa do governo, deputado Sábio Sousa Cruz, eu consultei um especialista, um engenheiro de minas que estuda. E pasmem, se fôssemos vender por um valor justo do deputado Sábio Sousa Cruz, as contas desse cidadão é que essa mina deveria valer 27 trilhões. 27 trilhões. nós estamos falando aqui da maior pesquisa de transformação de grafite em grafeno do mundo. De um projeto que foi copiado na Indonésia em 2015, trazido para cá, para o FMG, que disponibilizou ao Estado 48 especialistas e fazendo com que nós em Minas Gerais superássemos em muito as pesquisas da Indonésia levando Minas Gerais a ser vanguarda e ter expertise na exploração do grafite e na transformação do mesmo em grafeno. Vou dizer mais, população de Minas Gerais. A Kodemig possui um núcleo intelectual de produção de games que pouca gente sabe disso que está entre um dos maiores grupos do mundo. Nós estamos falando aqui da exploração de lítio que, diga de passagem, acabamos de ter um prejuízo de 500 milhões na venda da participação do Estado na empresa que explora o lítio. Vendeu-se por 200, quando, na verdade, o valor de mercado hoje já exigia 700 milhões. eu estou colocando essas coisas aqui porque, na verdade, eu tenho a plena convicção que nós vamos discutir muito isso nessa casa, só que a população de Minas precisa ter noção de que nós não estamos falando de uma empresa qualquer, nós estamos falando de uma empresa que pode representar a salvação das nossas finanças, a salvação da nossa crise fiscal, mas é mais fácil falar em regime de recuperação fiscal. É mais fácil se adotar medidas amargas que atingem diretamente o servidor público, o serviço público de qualidade e de entregar, ou pelo menos tentar entregar de bandeja as nossas riquezas que passam pela nossa soberania, pela nossa autonomia enquanto Estado, enquanto povo, para essas aves de rapina que querem solapar e que querem depredar um patrimônio que está entre os maiores patrimônios minerais do planeta. É por isso que, apesar de entender e de concordar com o relator, mas eu acho que projetos danosos como esse nós enterramos é no ninho. Por isso, eu já vou encaminhar que o meu voto será contra e lutarei com todas as forças para que essa empresa que pertence ao povo de Minas e a sua soberania permaneça com quem tem que ficar, com o povo de Minas Gerais. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado professor Cleiton. Para discutir, passa a palavra ao deputado José Reis. Senhor presidente, Sávio, na primeira hora eu quero parabenizá-lo, findando já proximidade de Natal, trazer a baila, trazer a discussão um projeto que aniversariamos mês passado três aninhos aqui nessa comissão. e o senhor que chega um pouco mais de um ano e pouco já traça a discussão um projeto de suma importância que é um projeto datado de 2019 do nosso governador Romeu Zema que é justamente a discussão da privatização da Codemig. Um estado que eu que estou no primeiro mandato assim como vários colegas e também para os mais experientes é um estado importante como o estado de Minas Gerais mas que perdeu a sua competitividade que perdeu o seu protagonismo ao longo dos anos individou-se chegando ao passo de nós vermos servidores com nome negativados com sequer previsão de receber o básico do básico do direito que é o pagamento em dia na sua conta primordial. Não diferente da sua dívida histórica de quase 150 bilhões de reais com o nosso principal credor que é o governo federal e chega em um momento que não haja negociação não haja acordo para ser feito já que ao longo da história diversos acordos diversos termos foram levantados e o estado não teve a sua capacidade de pagamento. E aí aonde chegamos a Codemig? Por que a Codemig? o fato é que o estado é devedor e o fato é que o estado tem que cumprir com as suas obrigações de custeio de operacional e o fato é que o estado tem que gerar receita. E a forma mais rápida e mais prática seria a criação de novos impostos a taxação mas quem é que quer isso? Restando então a opção de desfazer os bens existentes na sua propriedade na sua titularidade seria CEMIG? Ninguém aceita seria Copasa? Seria quem? Quem mais? Então nessa fila de urgência e de necessidade porque afinal de contas o bloqueio de dívidas vencidas de aproximadamente quase 50 bi certamente levaríamos aí oito meses para colocar o estado a voltar a respirar aos salários enfim colocar pelo menos o básico do básico caso ocorresse um bloqueio de imediato nessa condição então portanto presidente mais uma vez já parabenizando eu quero aqui trazer o meu posicionamento favorável vender nunca é bom vender principalmente das suas propriedades nunca é o melhor remédio nunca é algo muito bem vindo entretanto aquele velho ditado que vai-se os anéis mas fica-se os dedos nunca se foi tão tão premente tão urgente tão atual quanto esse momento de hoje e por isso antecebo meu voto nesse posicionamento do grande parecer do Charles Santos pela constitucionalidade pela juridicidade nessa comissão e que nas demais comissões entraremos adentraremos ao mérito efetivamente chegando até ao plenário para apreciação e ao projeto de lei 1203 2019 que é o nosso economic a exemplo disso desses avanços que estão acontecendo e da importância já que nós estamos olhando para um ano de 2023 vendo só indicadores não positivos indicadores que vai afetar de forma direta a economia brasileira não vejo porquê outra alternativa se não uma alienação dos seus bens dos seus ativos até para poder fazer as coisas acontecerem e até a atração do capital privado do capital externo como exemplo de hoje aconteceu em São Paulo o leilão bem sucedido do metrô em Belo Horizonte até que enfim veremos esse tal metrô sair do papel para atender a população que esse objetivo esse objetivo maior da política esse objetivo maior da gestão esse objetivo maior do poder público servir a sociedade permitir que os investidores cheguem permitir que a geração de renda geração de emprego aconteça e as coisas de fato vamos para frente e mostrando a referência e resgatando o protagonismo do estado de Minas Gerais perante o Brasil e perante toda os demais entes da federação portanto mais uma vez presidente muito obrigado e antes deixando aqui antecipado meu voto agradeço deputado agradeço deputado Zé Reis em geral eu não gosto de discutir mas eu vou ser obrigado a fazer uma discussão primeiro tranquilizadora ao deputado Zé Reis porque embora a Secretaria do Tesouro Nacional aponte que o estado de Minas foi um dos únicos três estados brasileiros que aumentou o seu endividamento nos últimos quatro anos com certeza essa é uma informação equivocada da Secretaria do Tesouro Nacional tendo em vista a repetida peças publicitárias do governo que dizem que Minas está nos trilhos não seria possível que se tivesse colocado Minas nos trilhos direcionado a algum abismo a gente quer acreditar que a propaganda do governo estadual deve estar correta que Minas deve estar nos trilhos que a Secretaria do Tesouro Nacional deve estar enganada em apontar que o estado de Minas foi um dos únicos três que aumentou o endividamento e desses três o que mais aumentou o endividamento feita essa ressalva eu queria fazer uma consideração de nível mais conceitual a gente observa nos processos legislativos mais recentes no país uma interferência muito grande das forças do mercado nas casas legislativas fazendo legislações que são asseguradoras de recursos para o dito mercado nós temos aí a chamada lei de responsabilidade fiscal a lei de responsabilidade fiscal levada a extremo considera bom administrador aquele que se necessário feche hospitais feche escolas demita professores demita médicos mas que assegure o recurso disponibilizado para a banca para fazer tocar a guitarra do mercado nós temos também recentemente a lei de essa por que que essas questões vira e mexe entram em xeque no Brasil porque nós temos um regramento constitucional de outra inspiração a constituição nacional de 1988 considerada constituição cidadã ela é na verdade uma constituição asseguradora da responsabilidade social onde fala que é necessário que é direito das pessoas acesso à educação é direito das pessoas acesso à saúde então a nossa constituição ela não é asseguradora da responsabilidade fiscal ela não é asseguradora do limite de teto de gastos ela é asseguradora do bem estar social e às vezes as leis infraconstitucionais por óbvio conflitam com a inspiração constitucional que hoje nós temos ainda em vigor no Brasil e é por essa inspiração que muito contrariado eu vou divergir do parecer do meu ilustre amigo desse grande parlamentar desse excepcional vice-presidente da comissão que foi o deputado Charles Santos porque uma proposição que seja tão contrária ao interesse público tão contrária a toda a inspiração social da constituição de 88 a meu juízo não pode ser considerada constitucional se a gente voltar um pouco no tempo nós vamos ver que a própria Codemig nasceu dentro do poder público dentro da universidade dentro da academia com a participação do departamento da escola de minas com a participação da fundação João Pinheiro nas pesquisas que primeiro chegaram a identificar aquela jazida e depois na busca da melhor maneira de seu aproveitamento tudo com investimento público tudo com dinheiro do povo de minas na exploração optou-se por trazer uma sociedade com uma empresa privada e mesmo assim foi criada uma terceira empresa e foi estabelecido ali que das duas minas seriam lavradas em quantidades iguais na mina privada e na mina do estado nós aí vivemos uma situação conflituosa porque a mina do estado ela tem minério de nióbio de mais alto terror e deu-se uma interpretação até hoje não corrigida de que o wrong o run of mine é que baliza as quantidades iguais e não a quantidade da substância de interesse que é o nióbio ou seja boa parte daquilo que a mina privada é colocada junto com o que é extraído da mina pública é areia é estéreo e sem que até hoje se tenha chegado a um mecanismo de compensação mas a Acodemig é mais do que uma empresa de nióbio é uma companhia de desenvolvimento e cabe a uma companhia de desenvolvimento pensar em alternativas futuras para o desenvolvimento do estado para contemplar as enormes necessidades do povo de minas o projeto grafeno mencionado pelo professor cleito foi assim absurdamente interrompido causando grande surpresa e revolta inclusive na universidade federal de minas gerais e pondo a perder todo o investimento que ali havia sido feito ainda na Acodemig em curso ainda não totalmente desmontado um projeto de terras raras são substâncias para as quais se vislumbram utilizações futuras muito adequadas muito vantajosas dentre elas o lítio e aqui também foi mencionado pelo deputado professor cleito o estado em 2018 Acodemig adquiriu 33% da companhia brasileira do lítio pagou por isso 80 milhões de reais pois bem este ano o Acodemig vendeu essa participação por 205 milhões de reais aparentemente um bom negócio comprou por 80 e vendeu por 205 menos de 4 anos depois mas talvez o grande negócio tenha sido a aquisição por 80 porque para quem não sabe no mesmo mês ou no mês subsequente a venda da participação do estado dos 33% na companhia brasileira do lítio por 205 milhões os chineses compraram da companhia brasileira de lítio rejeito eu vou repetir aqui para ficar marcado se puder transcrever em alto foi comprado o rejeito da companhia brasileira de lítio por 150 milhões de dólares 150 milhões de dólares então esse comprador dos 33% ele recebeu 33% de 150 milhões de dólares ou seja só a sua parte do do rejeito é cerca de 50 milhões a mais do que ele pagou por todos os 33% da companhia brasileira do lítio como a gente não quer crer que estão sendo feitos negócios na companhia de desenvolvimento do estado de minhas gerais com o objeto de favorecer a parte que está negociando é no mínimo algo a ser estranhado algo que essas casas deveria se debruçar e ir mais a fundo para ver o que está acontecendo porque se o rejeito vale 150 milhões de dólares como que a empresa é vendida por 205 milhões de reais por todas essas questões por considerar completamente afrontosa ao interesse público essa proposta de do estado abrir mão da sua companhia de desenvolvimento a companhia que foi criada para pensar alternativas de desenvolvimento para os estados de minhas gerais é que eu também vou encaminhar o meu voto contrário ainda nessa comissão de condição e justiça acho que todos já fizeram a discussão os presentes se querem fazer então vou colocar em não há mais oradores inscritos encerra essa discussão vou colocar em votação os deputados que são favoráveis a aprovação do parecer do deputado Charles Santos permaneçam como se encontram e os contrários queiram manifestar-se pelo microfone presidente registro meu voto contrário ao projeto do governo de privatização da ecodemiga presidente também caminho meu voto contrário a essa privatização da ecodemiga eu também como pelas razões que já tive oportunidade de escorrer voto contra muito contra agosto com dor no coração de votar contra o parecer desse ilustre amigo deputado Charles Santos fica-se então aprovado por quatro votos a três o parecer do deputado Charles Santos passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento discussão e votação de proposição da comissão indago aos deputados se há alguma matéria a ser apreciada nessa fase não havendo mais nada a ser apreciada nessa fase a presidência considera cumprida a finalidade da reunião agradece a presença dos parlamentares determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos desejando a todos um bom final de tarde boa noite e um bom final de semana tchau Obrigado.